Para a nossa roupa, procura melhor limpeza e todo o cuidado para a sua pele. Novo Chau Colónia de Bebé e Polo Hergénico, porque cuidar deles é tudo para mim. Descubrou os novos líquidos de Chau com eficácia em 101 nóduas. Agora com fórmulas melhoradas para uma ainda maior frescura. Chau. Eficácia que surpreende.